Olá, concurseiro! Beleza pura? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas e do Espaço Campus Cursos Presenciais aqui em Brasília e nós vamos fazer mais uma questão de informática comentada na nossa série de questões gratuitas aqui do YouTube. Estarei com vocês até o dia da sua prova, dando dicas, informações importantes a respeito do que vai cair em informática, beleza? Vamos para a questão. Olha essa questão que eu separei para vocês, olha lá. É uma questão que caiu na prova do TSE do Paraná, Paraná não, do Pará, né? E de 2016. Vamos lá. Olha o que ele fala. Diferentemente do HTTP, o protocolo de transferência de arquivos FTP utiliza duas conexões paralelas em portas distintas com o servidor. Uma porta para conexão de controle e outra conexão que viabiliza a transferência de dados. Pesada questão, hein? O que vocês acham aí? Questão certa ou questão errada? Vamos ver um conteúdo importante? Vamos lá? Quando a gente fala, gente, dos protocolos da internet, a gente já sabe que é um conjunto de regras usadas na internet para que os pares possam trocar informações. Para que dois ou mais possam trocar informações através da internet, nós temos os protocolos, as regras de comunicação. E quando a gente estuda a teoria, nós estudamos que o protocolo padrão de comunicação usado na internet é o TCP barra IP. O TCP barra IP é uma pilha de protocolos. Uma pilha, um conjunto de vários protocolos usados na internet. Então, todos aqueles protocolos que a gente usa para acessar a página, para enviar e-mail, para receber e-mail, né? Para fazer uma transferência de arquivos, está dentro dessa pilha TCP barra IP. E se a gente for avaliar, teoricamente falando, nós temos realmente uma pilha de protocolos. Seria, por exemplo, assim, você vai enviar uma informação, né? Para uma outra pessoa, vamos imaginar assim. Pode ser até mesmo para um servidor. Vamos até apagar aqui e vamos colocar um servidor. Você quer se comunicar com um servidor. Beleza? Você vai se comunicar aqui com o servidor. Para que você se comunique com o servidor, você tem que usar para a pilha de protocolos TCP barra IP. Essa pilha de protocolos, gente, ela é uma pilha com várias camadas de protocolos. Eu aqui, como eu tenho um objetivo de falar mais da questão, eu vou fazer somente três camadas dessa. Na verdade, a pilha TCP barra IP tem mais camadas, mas eu vou falar somente de três camadas. Existe uma camada dessa pilha de, dessa pilha de protocolos, que é a camada de aplicação. A camada de aplicação traz os protocolos que a gente usa nos softwares, ou seja, nas aplicações, nos programas. Nós podemos dizer que os serviços que a gente usa na internet estão na camada de aplicação. O SMTP para enviar e-mail, o POP e o IMAP para receber e-mails, o FTP para transferir arquivos e o HTTP para acessar páginas e o Telnet para acesso remoto. Então, repetindo essa revisão rápida, vamos lá. Falei dos principais. O SMTP para enviar e-mail, POP para receber, IMAP para receber e-mail, FTP para transferência de arquivo e HTTP para acessar páginas e Telnet para acesso remoto. Depois da camada de aplicação, nós temos uma outra camada aqui, que é a camada de transporte. camada de transporte. Na camada de transporte, nós temos o protocolo TCP e nós temos o protocolo UDP, que são aqueles que vão transportar os pacotes de cada serviço. E depois, nós temos uma outra camada, que é a camada de internet, camada de internet que possui um protocolo de endereçamento chamado de IP. SMTP. Então, olha como é que funciona. Eu vou enviar um e-mail. Se eu vou enviar um e-mail, o e-mail vai sair pela camada de aplicação pelo protocolo SMTP. Sai do meu computador a partir de um programa. É enviado a partir de uma aplicação que usa o protocolo SMTP. O SMTP vai escolher o transportador do pacote, ele vai escolher o TCP e o TCP vai pedir para endereçar essa informação para que ela realmente seja enviada para o servidor. Então, o que eu quero dizer aqui com esse desenho, vocês estão percebendo que eu não quero focar nos protocolos, não quero focar, não quero focar em transporte. Em uma outra ocasião, a gente pode falar dos protocolos de transporte. Não quero focar no protocolo IP, eu quero focar na seguinte informação. Todos os protocolos que estão na camada de aplicação, transferência de arquivo, que é o FTP, acesso a páginas, que é o HTTP, o SMTP, que é para envio de e-mail, popmap para recebimento, todos os protocolos da camada de aplicação, nós podemos entender como portas de saída e portas de entrada no meu computador. Porque a aplicação já diz, a aplicação está relacionada ao aplicativo, a aplicação é o serviço que eu estou usando. Então, quando a informação chega no meu computador, chega pela camada de aplicação. Quando a informação sai do meu computador, ela sai pela camada de aplicação. Então, nós vamos imaginar assim, que para que a informação entre no meu computador, tem uma porta de entrada no meu computador. E para que a informação saia do meu computador, ela também tem que sair por uma porta de comunicação. Então, uma porta para entrar e uma porta para sair. Quer dizer o quê, gente? Que todos os protocolos da camada de aplicação possuem portas de comunicação. Vamos lá? As portas de comunicação, vamos lá. As portas de comunicação, elas são representadas por números. É uma coisa muito específica, mas costuma cair na prova. Veja, o protocolo SMTP, o SMTP, vamos pedir uma tela, uma outra tela aqui, vamos lá. O protocolo SMTP trabalha com a porta 587. O protocolo HTTP trabalha com a porta 80. O protocolo, vamos botar aqui, o POP trabalha com a porta 110. O protocolo IMAP trabalha com a porta 143. O protocolo FTP trabalha com duas portas. Ele trabalha com a porta 20 e com a porta 21. A porta 20 é para controle da transmissão. E a porta 21 é para transferência dos dados. Veja bem, o Telnet também tem sua porta, não precisa se preocupar. Vamos lá. SMTP, HTTP, POP, IMAP e FTP, são os que eu quero comentar. O FTP tem duas portas. Então, começa a decifrar o que a questão pede. Veja, se você quer, você é o cliente, você quer transferir um arquivo para esse servidor. Então, para transferir um arquivo para esse servidor, você vai ter que se conectar a ele. E quando você se conecta a ele, você está usando a porta 20 para fazer a transferência para esse servidor. Para transferir o arquivo para esse servidor, você está usando a porta 20. A porta 20 vai fazer o controle da transmissão. Mas não é pela porta 20 que o arquivo vai ser enviado. Controle de transmissão. Primeiro conecta pela porta 20. Está tudo ok? Aí vai começar a transferência dos dados pela porta 21. Então, os dados são transferidos pela porta 21. O arquivo vai ser transferido pela porta 21. A porta 20 vai ser apenas para o controle. É, galera. Isso aí é uma informação avançada. É uma informação que quase nenhum professor vai passar isso para vocês. E eu concordo mesmo, porque a gente tem que focar naquilo que mais cai. Naquilo que mais está presente na sua prova. Mas quando cai uma questão como essa, faz diferença. A gente sabe que se uma questão dessa faz diferença na nossa nota, pode ser que a gente consiga alcançar três lugares acima. E pode ficar dentro da classificação. Agora, se a gente não sabe, pode ser que a gente perca três posições. Não é isso? Então, o FTP tem duas portas. A porta 20, que é para controle da transferência, controlar a transferência. Mas quem realmente transfere os dados é a porta 21. Agora vamos responder a questão. Vamos lá? Voltando na questão, a questão fala. Diferentemente do FTP, que o FTP tem apenas a porta 80, o protocolo de transferência de arquivos utiliza duas conexões paralelas em portas distintas com o servidor. Uma porta para conexão de controle, que é a porta o que, gente? A porta 20, a porta 20 e outra para conexão que viabiliza a transferência dos dados, que no caso é a porta 21. Então, essa questão está correta. Então, eu resolvi fazer essa questão um pouco mais avançada. Vocês perceberam que eu não precisei ficar ali focando no TCP, no UDP. Eu não falei desses protocolos. O meu objetivo não era falar sobre isso. O meu objetivo era falar das portas e dessa diferença. Beleza? Então, galera, finalizamos mais uma questão. Uma questão bem difícil. Até a próxima. A gente vai se falando aí, vai fazendo questões. Com certeza vou trazer mais questões aí durante nosso caminhar até a prova. Beleza? Abraço e até a próxima. Até a próxima.